E aí já chegou na Nova Catalão Volkswagen Nivus de Best Drive para você poder experimentar essa joia. Então é isso aí, eu estou aguardando você aqui na Nova Catalão para experimentar o Volkswagen Nivus, mais novo lançamento da Volkswagen. Um carro com um conceito diferente, uma proposta diferente na verdade, né? Um SUV misturado com... Misturado com cupê esportivo e traz uma proposta de tecnologia. Pô, o carro é sensacional. Sensacional. Dá uma analisada nas linhas que o carro tem para você ver, olha. Imponente. E a tecnologia a gente vai falar depois. Deixa eu abrir o porta-mala dele aqui para vocês terem uma noção. Olha o espaço no porta-mala desse carro. Olha isso. Show. Olha o espaço interno. Espaço interno. Semelhante ao espaço interno do polo. E olha o painel, o conjunto de instrumentos desse carro. O que você está fazendo aí agora, Wery? Eu vou fazer um espelhamento do meu aparelho, do celular, com o som sem a conexão de cabo. Pai, caramba, que top, hein? Mostra aí como é que faz isso. Deixa eu fechar aqui a porta. Mostra aí como é que faz isso. Você passa todas as informações do seu telefone para o som para te dar uma conectividade feita sem a conexão de cabo. Sem necessidade de cabo. Justamente. Então aqui fica todas as informações do seu celular, telefone, músicas, outros tipos de navegação, configuração do seu telefone até o WhatsApp. Olha que bacana. E inclusive também o Waze. A maioria do pessoal gosta de usar o Waze. Sem o carro. Deixa eu dar um zoom aí para ver se dá para ver melhor. Dá para ver. Show de bola demais. O que você achou do carro, Wery? O melhor lançamento de 2020, com certeza, de todas as marcas. É isso aí. Volkswagen Nivus. Vem aqui na Nova Catalão experimentar o carro, fazer um test drive e comprovar você também. É isso aí. Estou aguardando vocês, hein? Vem aqui na Nova Catalão. Vem aqui na Nova Catalão. Vem aqui na Nova Catalão. Conta para o Willi como é a sensação do carro Cara, é assim Eu já dirigi vários carros da Volkswagen E estou impressionado com esse carro Muito gostoso de dirigir O carro na mão, excelente A altura, a visibilidade fantástica O que você achou Willi do carro? Vendo o visual dele Achei um carro inovador, principalmente Na parte de tecnologia O Thiago estava me mostrando o espelhamento Do carro ali, fantástico Fantástico, fantástico Dá para comprar um, Willi? Dá para comprar, já vamos pegar um, Thiago Olha, estou tentando fazer um empréstimo Que eu vou comprar esse carro Nice